Hoje eu tô bem, enfim, tô satisfeito com que eu, do jeito da forma que eu tô e da forma que eu levo a minha vida esportiva, se se pode dizer assim, eu treino, enfim, comecei a fazer aula de tênis, então eu tô sempre fazendo alguma coisa pra tentar manter o máximo possível do peso, sem abrir mão de tomar minha cerveja, tomar minha braminha, tomar meus negocinhos, de ir pra noite, dar uma curtida com a nega véia, eu não abro mão, né? Eu também não sou aquele cara, mano, eu não posso comer nada, tá ligado? Tipo, como a cada três horas, não, eu não sou assim não, eu vivo a minha vida, eu tento só equilibrar pra não dar uma largada, entendeu? Pra não dar uma largada, quer dizer que tu treina, tu treina e faz esporte pra poder beber a cervejinha, pra poder comer, é só equilibrar, é só equilibrar, eu acho que, pô, é gostoso você comer um lanche também, mano, é da hora você comer um lanche, pô, tem cara que não comer um lanche, sei lá, nada conta, tá, que não é nenhuma crítica não, pelo amor de Deus, né? Volta a falar, mano, você é feliz? Sou, então, mano, vida que segue. Só que, então, eu bebo, treino pra poder beber. Tá certo. Treino pra poder beber, eu treino pra beber, ontem, por exemplo, eu não treinei ontem. Ih, então hoje não pode beber. É, porque o dia foi corrido, tive uns trampos, fiz uns trabalhos, fui corrido pra caralho, saí da banda, fiz várias paradas, aí a noite comentei o jogo de São Paulo e tal, pô, não consegui ir pra academia, minha cabeça tá um trevo, mano. Porque eu falei, pô, eu não queimei o que eu comi ontem, tá ligado? E agora? Aí hoje, por exemplo, de manhã eu só comi só um omeletezinho e tô aqui, mano, quase comi essa bandeja toda, dei uma segurada que eu tava comendo a bandeja toda. Então, pra não largar muito, que se largar, mano, é, pô, pra voltar. Filha da puta, né? Não, mas é esse processo pra todos os anos, esse processo pra... Filha da puta, né?